Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir o perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha, amor Dediquei a você minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando em separação Olha, amor Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir o perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha, amor Dediquei a você minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Do meu sonho de amor Fiz você a rainha Do meu sonho de amor Lamento Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver Feliz Eu não quero ouvir 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 Eu não quero ouvir